Neste fim de semana, no Rio Grande Rural, agroindústria familiar. Na região de Santa Rosa, o estímulo a conquistas de novos mercados. No Nordeste do Estado, conheça o projeto de recuperação e proteção de nascentes que melhora a produção de erva mate. E aproveitando a fena doce, aprenda uma receita de abóbora glaciada. Rio Grande Rural, domingo, 7 da manhã. Tchau.